Música Voltemos galera, porque deu um leve problema no meu telefone, então estamos gravando para o telefone dele Então vamos lá Então, cadê a bola? Cadê a bola? Eu vou dar uma paulinha Então eu vou dar uma paulinha Coincendo Música A gente vai se aliviar! Agora eu vou ter um medão, sabe? Eu tirei ele! Eu tenho mais dois chutes, né? Aham! Depois vai o Roger do Kevin Vai! Meu Deus, vamos lá na minha caminha Você joga rola aí? Você joga alto? Você joga alto? Você joga alto? Tira! Não foi alto, mas você defendeu Então eu estou arrimando aqui Como um museu Fez um gol, né? Não, não fiz nenhum O segundo O segundo Quer dizer que vai ter mais chance? Tá, vai O Roger do Kevin É quanta chance? Cinco pra cada um Juntos, foi três chutes Agora eu ali, ó Não 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 Vai! Foi quase Uma, dois Meu Deus! Uma, dois Uma, dois Uma, dois Uma, três Uma, dois Ah, foi! Não foi! Não foi? Não foi? Tá, agora defendo Tira Eita porra Tem mais dois Mais dois É cinco, vai Tem mais uma, duas Acabou de traves que eu tinha parado o vídeo Aí, né E ó, fazer o gol Ah, cabrinho, tu quer uma É uma amassalha Se vira Se vira Se vira Eu quero que você faça uma amassalha É uma amassalha É uma amassalha É uma amassalha É a última É a última É a última É a última O que ele Ele foi lá na economia Colta Vai Ele vai, por favor, a carrega É uma amassalha É uma amassalha Meu Deus, eu arrebentei a cansa Hoje, ela ficou até lá Na minha flor Bem de cabeça Então, galera Esse foi o vídeo Quebrei tudo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Foi, e me quebrei tudo Tchuuu